Trabalhando há muitos anos com serviço de estamparia em silkscreen, transferir impressão digital, nossa pequena notável se preocupa muito com a qualidade e o prazo de entrega de seus serviços. Eles oferecem serviço de criação, arte final e impressão para materiais gráficos, como cartões de visita, adesivos, banners e impressões em camisetas. Somos uma empresa que atua na área de serigrafia, fabricando camisetas estampadas e vendendo todos os insumos para quem vai fazer. Todos os componentes do processo seguem um padrão, desde a concepção da ideia, esticagem dos quadros e a estampagem em si. Uma vez a pessoa tendo uma ideia do que vai se fazer, faz uma arte no computador. Isso digitalmente origina-se um fotolito, que faz, nós iremos gravar essa matriz, que essa matriz possibilitará fazer a camiseta. Tchau! 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 Tchau!